Salve família, Jeff na área, tá no Monster X Pro Gamer? Se inscreve no canal, marca o sininho de notificação e compartilha pros seus parça e bora bater um game. Congela nós, oh oh oh! Tamo junto. E fala dos meus profissionais, beleza? Bem-vindo a mais um vídeo de Monster X Pro Gamer. E galera, manos, hoje nós estamos num jogo maravilhoso chamado GTA V Online. Manos, nós estamos aqui hoje pra fazer que nesse modo adversário diamante, mano. Conte suas balas, mano. Partiu que partiu. Vamos ver se vai ser fácil, mano. Antes de começar, por favor, não esquece de deixar o like de vocês, curte, comenta, compartilha e se inscrevamos. Partiu que partiu. Ó, caça os outros inimigos, mano. Mano, não manda fazer isso daqui não, hein. Vambora. Aqui, 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 aqui. Boa, garoto. Vambora, mano O pó tá cara Vambora, mano Vambora Vambora Vambora, mano Vem ser na primeira aí Vambora, mano Ai, meu Deus É louco, mó medo, mó medo Vambora, primeiro round foi nosso Agora vamos ver os próximos aí, né, mano Esse vai ser nosso também Bom, lembrando também que foi difícil, mano De achar É... Consegui achar, mano, essa partida, né Porque acho que tem pouca pessoa jogando, mano Foi mó difícil, mano Mas beleza, mano Vambora, vambora, vambora Tomara que... Quem agora descer Tomara que agora Ness ganha, mano Lembrando, mano Que acha que um trabucão desse aí na cabeça já era O cara voa Mas vambora, mano Vambora, vamos ver esse segundo round aí Vamos ver se a gente vai dar... A gente vai conquistar o segundo round aí, né, mano Partiu, partiu, vambora Também, por favor, provisos Curte, comenta, compartilha também Se inscreva E ativa o sininho de notificação Mas vambora, mano Meu Instagram também Instagram tá da hora Vai lá, mano Bora, bora, bora Todos que vai lá, mano Também ficar sabendo tudo antes daqui, hein, mano Então vai lá, vai lá, mano Vai lá Mano, vambora Cara, o povo Ah, mano, morri Eu, mano Agora, mano Agora eu falhei demais, mano Agora eu fui burro demais, velho Mas beleza, tranquilo, mano É bom que dá uma descansada Mas vambora, vambora Vamos ver como tá isso aí, mano Nossa Olha, só restou dois Nossa Cê é louco Nossa Mas vambora, mano Vambora Segundo round completo Infelizmente não foi nosso Mas vambora Pro terceiro ser o nosso, né Partiu Vambora Mano, vamos lá, mano Vamos abrir mais a cabeça Vamos abrir mais a mente aí Pra tudo der certo, né, mano Partiu Vambora, mano Partiu Terceira rodada Mas vamos ver agora Como vai ser isso, hein, mano Mano, sei nosso camper, hein Tô pensando aqui Fortemente em camperar Mas não sei não, mano Ó, aqui não Aqui não tem saída Nossa E o medo Ah, mano Pensei em dar capa Mas meu Deus Bora Vambora, 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 vambora Vambora Corre, corre, corre Ah, inacredito Deveria ter puxado pra direita, mano Ah, eu deixei muito fácil, mano Mas cê é louco Um capão daquele ali Vixe Nossa, mano Ali até eu sofreria, mano Mas será que já acabou, mano Acabou não Acabou ainda não Olha, mano Todo mundo ganhou um Não sei quantas rodadas Tinha que ganhar Só falta aquele Redshot JNR2 Ganhar uma, mano Vai ficar tudo empatado Mano, mas não sei quantas rodadas Tem que ganhar, mano Não sei se é quatro rodadas Tem que ganhar Bom, não sei, mano Mas vambora, mano Pelo menos daqui Tá bem se raro, mano Todos tá ganhando aqui, mano Agora o pai tem que ganhar, né, mano Vamos abrir o olho, velho Vamos abrir o olho, mano Gastei muita bala, mano Eu fui querido da capa do cara Eu fui capado Mas vambora, mano Vambora, vambora Maravilha Rodada quatro Vambora Vamos ver como vai ser isso aí Partiu Tem gente por aqui, mano Vambora Peguei munição O cara já matou aqui, mano Esse pau tomo capa, mano Tem três, aí Tem três aqui Good, rapaz Quase, hein Nossa, mano Quase, 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 quase Acho que deveria ter do puto lugar, mano Mas não sei aonde Mas deveria Nossa, mano Eu fui roxar, tomei Nossa, mano Eu fui roxar, tomei Tomei bonito Mas tranquilo, mano Eu acho que eu joguei bem, mano Eu acho Mano, tomara que eu tenha jogado bem, mano Comenta aqui embaixo se eu joguei bem Comenta aqui se eu me dei bem Mano, prova a verdade O meu ponto de vista, mano Não fui bem, não, mano Não fui bem, não É pra vocês, mas vou ficar por aqui Muito obrigado pela sua ameaça Um forte abraço Um beijo no coração E até a próxima, mano E amanhã Na Vé de Raidão Fechou? Fui Até a próxima E um forte abraço E beijo no coração Fui E tia-la-la